Música Laços da Citérolas e Laços lá no Instagram Olha só isso Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo De todas essas belezuras aqui Pensa que essa mulher tem talento, gente Olha isso, as tiaras Daqui a pouco, aguardem Lá no canal, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp Beijos Oi gente! Tudo bem? Vamos falar aqui hoje Umas coisas bem legais pra vocês Meninas, trouxe umas novidades Da minha amiga Firmara Que tem um Instagram maravilhoso Vou apresentar pra vocês com os laços Tô aqui com uma tiara Maravilhosa Abafo o caso do cabelo Meninas, esquece O negócio tema que é laços Vou apresentar pra vocês A bonequinha aqui Da minha amiga Cris Que também faz bonecas Mas aqui é o Cipérolas Esse laço bacônico Pra quem vai pra casamento Festa, final de ano Gente, olha isso Então nem tem como não chegar chegando A gente vai apresentar aqui algumas peças Faixinha de bebê Olha A nossa querida Agatha Inclusive leva o nome dela Tem o laço Agatha Aí nós vamos ter aqui as faixinhas Essa faixinha aqui Ela vai ser Pra crianças maiores Essa daqui Turquesa Esqueci o nome Mas abafo caspas Eu vou colocar o nome De todas as faixas Essa aqui é pra criança Até seis meses As menores Faixas RN Olha Uma mais linda que a outra Se eu fosse E você não perdia A oportunidade Pra presentear Agora final de ano Olha isso, gente Aí nós vamos ter esses laços aqui Incríveis Criação Como ela é professora Ó Ó Que coisa mais linda, gente Olha que coisa perfeita Princesinha, ó Todas as princesas merecem esses laços Esse aqui É o laço Routique Olha que coisa mais Maravilhosa A gente vai apresentar Os laços luxo agora Esse amarelo Que vocês estão vendo O verde E ali o rosa Aí a gente tem esses temas Pirulito aqui Né? Bem colorido Olha que coisa mais incrível Dá pra fazer na tiara Ela também vai colocar O laço Valentina Que a gente vai estar apresentando Gente, Natal Ó Já pensou? Que coisa mais linda pra presentear Esse é o Ladybug Pras meninas que gostam Pra quem vai pra aniversário O da Da Marcha Também, ó Gente, quem não ama essas peças? E esse é o laço Acabei esquecendo É o jeans Carmelita Isso, olha o brilho Olha isso, gente Que coisa mais Maravilhosa Maravilhosa E aí tem mais laço Esse aqui é o laço Bárbara Minha amiga fez Em homenagem também Agradeço muito Foi o nome da minha filha Quero mostrar pra vocês O que é que, gente Não tô aguentando com esses laços Bianca Esses laços aqui Gente, imagina pra você colocar na criança Aquele cabelo todo lindo E colocar esses laços E tchanararão Laço piscina Mostra Prova d'água, gente Pra dar banho Chuveiro Piscina Praia Final de ano Incrível Aí você pode molhar Depois a gente vai fazer O vídeo lá Mostrando Na água Aqui vamos colocar agora as tiaras Gente, vou colocar uma por uma Coisa mais rica do mundo Essa aqui são as tiaras ágata Pra vocês verem Elas tem brilho Tem nas cores azul Esse aqui Que é o transparente O branco E esse aqui é o meio Vamos colocar que é um dourado Um meio dourado Meio fosco, né? Essa tiara aqui Ó Já chega chegando Olha, imagina Esse presente A uma criança Não tem pra ninguém Que presente E aqui Essa daqui Gente, ó Coisa mais rica É muito talento Essa aqui É que vocês estão vendo Que eu estou usando É de criança Mas eu sou abusada Quem disse que eu não sou uma eterna criança Então ela vai ter mais novidades Ela vai trazer É Tem muita novidade lá Vou passar no Instagram pra vocês Vou colocar Que é Si Pérolas E laços Underline Aquele E aí O que acontece? Ela vai trazer mais novidades Vai ter Os laços Que tem smile Laços Que brilham no escuro Então você imagina O que você vai ter de novidade Pra você presentear Agora no final de ano Tá? Então Vou deixar todas as descrições Pra vocês Olharem os laços Nós vamos colocar fotos Mas eu super recomendo Aí vai clicar As caixinhas presenteadas Pra você Que são maravilhosos Vou deixar O WhatsApp Que vocês podem estar em contato Fazer a sua encomenda Porque vale muito a pena É muito lindo Cada peça dessa Eu vou apresentar também As bonecas Da minha amiga Cris Ela fazia tudo de bonecas Coisa mais linda Esse aqui é o meu Fernando Colunga Violinista Essa aqui foi usada também Pra 15 anos Pra troca E depois eu vou mostrar As fraldinhas Né amiga? Pega as fraldas Por favor E aí o que eu quero falar Pra vocês Se vocês gostarem Dos laços Quiserem encomendar Você pode também Falar Vanessa Gostei Eu vou passar tudo Pra Simara Vou mostrar aqui Pra vocês As fraldas Que minha sogra faz Olha que coisa mais rica Pra bebê Gente Olha o trabalho Muito dom de Deus mesmo Dona Jo Minha sogra Faz essas fraldinhas Coisa mais rica Olha isso aqui Gente Olha que coisa linda Essas daqui Estão bem pra meninos Mas ela faz Todas as cores Lilás Faz cada uma mais linda É peça assim Pra dar de presente Ó Tá bom? Então o que eu quero falar Sobre os laços Se vocês quiserem encomendar Podem me chamar no Whatsapp Vou deixar aqui Todo na descrição Do vídeo Pra vocês Onde você O Instagram dela Pode entrar no meu Instagram também Se quiser Mandar lá As mensagens No direct No Facebook E vou mandar Pra vocês também Se vocês precisarem De mais informações Se quiserem outros Modelos A gente vai mostrar Em breve Pra vocês Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha Eu não disse isso Eu não disse isso Eu não disse isso Eu não disse Se inscreva no canal Se inscreva no canal E 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 se inscreva no canal